Pego aí numa força-tarefa da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil aqui de Goiás também, através da Delegacia de Repressão a Roubo de Cargas, e a Polícia Civil Mineira, porque esse homem foragido, ele também respondia por outros 10 inquéritos, todos por desvio de grãos. E olha, já mais de 10 pessoas já foram presas em relação a esse desvio. Desvio de grãos que acontece muito aqui na região, pelas estradas, pelas rodovias. E eles têm feito um trabalho específico de combate ao crime organizado. O prejuízo soma em 20 milhões de reais. É muito dinheiro. Então param o caminhão com grão, desviam, roubam, pegam. Olha, tem o que você puder imaginar em relação a isso. Então são bandidos perigosos que estão em comunicação com uma quadrilha. Um a um vai caindo, grão em grão, né? De grão em grão, aquele negócio vai acontecendo. E a polícia está ligada para poder pegar todo mundo.